O que se passa na sua cabeça Quer saber não foi por falta de aviso não Eu te avisei, mas preferi ouvir conselho de amigão E quantas vezes me fiz de cega Se não tem jeito nem com reza cê conserta Sinta e escuta calado que eu vou te falar Agora eu quero ver você sofrer, se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo que fez Vai sair mais caro que pinga na zona Agora eu quero ver você sofrer, se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo que fez Vai sair mais caro que pinga na zona Que prazer tá aqui com você, Bia Sasek Valeu, sol! Linda! O que se passa na sua cabeça? Quer saber, não foi por falta de aviso, não, eu te avisei Mas preferi ouvir conselho de amigão E quantas vezes me finge cega Se não tem jeito, nem com reza, cê conserta Senta aí, escuta, calado que eu vou te falar Agora eu quero ver você sofrer, se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo o que fez Vai sair mais caro que pinga na zona Agora eu quero ver você sofrer, se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo o que fez Vai sair mais caro que pinga na zona Agora eu quero ver você sofrer, se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo o que fez Vai sair mais caro que briga na zona Agora eu quero ver você sofrer e se humilhar Correr igual cachorro atrás da dona Agora eu quero ver você pagar tudo o que fez Vai sair mais caro que briga na zona Valeu, Pia! Que prazer cantar com você! Obrigada, Fala! Tamo junto! Obrigada, Fala!